A revista O Malhete é o informativo maçônico, político e cultural da maçonaria. A revista traz vários artigos sobre política, cultura e história do Brasil e do mundo, além de destacar muitos personagens do cenário político brasileiro que foram ou são maçons. O imperador do Brasil Dom Pedro I, o vice-presidente da República General Hamilton Mourão, o atual presidente Bolsonaro, a deputada federal, Tabata Amaral e até o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, já foram capa dessa revista da maçonaria. Em uma de suas matérias, a revista trouxe um artigo de opinião do ex-ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrigues, indicado pelo guru do presidente Bolsonaro, o astrólogo e apoiador da maçonaria e professor Olavo dos Cavalos, que propunha um modelo econômico-social capitalista para o mundo, aos moldes do que é praticado na China comunista, com oligopólios, corrupção, ausência de democracia, ética e transparência, e destruição do meio ambiente. De fato, a maçonaria, que já está em todos os continentes, trabalha agora para que o mundo inteiro adote o modelo de democracia chinesa, com um único governo ditatorial para controlar toda a humanidade. k Obrigado.